Olha, a galera que começa a assistir os meus vídeos e não termina, eu não sei nem o que vai pensar de mim, porque assim, eu sempre começo desapplaudida. Mas o objetivo do penteado que eu vou te ensinar hoje é justamente esse. Pegar você sem tempo, com pressa, desapplaudida e te deixar assim, extremamente chique. Eu, no meu caso aqui, tava treinando, né? Não lavei o cabelo, então assim, ele tá oleoso, tá com frizz, tá sujo. Eu não sou uma defensora da pessoa que anda com cabelo sujo por aí, mas isso aqui é um recurso, tá? Antes que você venha, ah, Miss Isabela, que nojo, cabelo sujo. Um dia que você tiver com cabelo sujo e não tiver tempo, aí você faz assim. Fora isso, você lava o cabelo direitinho, tá? Enfim, esse é simplesmente o penteado mais lindo e mais chique e mais rápido de todos os tempos. A gente tem várias famosas que usam esse penteado. E eu sei que você pensa, meu Deus, como manter esse cabelo dividido no meio. Eu também pensava, mas eu desenvolvi um truque, um super truque, que eu uso muito e que realmente ajuda a gente a fazer esse penteado de uma maneira muito prática, muito fácil e sem passar aperto, né? Porque eu acho que a galera que não usa o meu truque fica ali 10 horas assim, ó, no cabelo. Então aqui a gente vai ser rápidas, tá? Então vamos para o que você vai precisar pra fazer esse penteado? Alguma coisa que fixe o cabelo, pode ser até gel, tá? Mas a gente tem essa colinha aqui da Bad Head, que viralizou em algum momento e que é uma cera que a gente consegue usar. Pode ser fixador de cabelo também, fixador de cabelo? É fixador de cabelo. Deu um tchutchu aqui na minha cabeça. Pode ser um fixador de cabelo. Fixador de penteado, eu acho. Eu acho que é fixador de penteado que chama, por isso que eu tô agarrada. E você vai precisar de uma escova de finalização que tem essas cerdinhas bem fininhas assim e essa aqui a minha é gigante, eu nem sei se eu recomendo você comprar gigante, tá? Tem umas menorzinhas, tem na Shein, inclusive eu vou deixar o link pra você na descrição se você estiver precisando de uma. Mas pode também ser uma escova normal se você não tiver essa aqui. Também vai dar certo, talvez não fique com um acabamento tão incrível, tá? Mas é basicamente isso. Uma buchinha pra prender o cabelo, porque rabo de cavalo sem buchinha, é realmente impossível. E um elastiquezinho, ó, pequenininho. Desses de, não sei, de penteado também. Tudo de penteado. Ah, e também precisa de um pente que tenha dentinhos fininhos pra você partir o cabelo no meio certinho. Mas claro, se não tiver um pente, você consegue usar até uma pinça pra poder dividir, tá? Mas o pente é melhor, né? E eu tô com umas piranhinhas aqui também. Não sei como é que você chama isso, né? Eu sei que tem vários nomes. Mas pra me ajudar a fazer o penteado. E a gente vai começar fazendo uma divisão no cabelo, que é bem simples, só que você tem que prestar atenção. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, partir o cabelo aqui no meio. E aí, essa é a parte mais difícil do penteado, que é acertar o meio da sua cabeça. Passando dessa fase aqui, sai tudo. Tudo vai dar certo. Meu cabelo tá tão sujo, que ele nem se movimenta. Mas, ó, temos um partido no meio, que eu acho que tá bem no meio. Se não tiver no meio, desculpa quem tem toque, tá? Mas é assim que vai ficar. Passo 1 completado, ó. Tão igual o Jeca da Roça aqui, com o cabelo lambido. Mas, daqui a pouco a gente tá numa versão incrível. E a gente vai fazer duas divisões aqui, pra diagonal com o pente, tá? Então você vai pegar mais ou menos, ó, três dedos acima da cabeça. E vai fazer uma divisão aqui, diagonal pra cá. E cortar essa divisão aqui, ó, até mais ou menos no meio da orelha. Desse jeito aqui. Vou fazer desse lado pra você entender melhor. A gente faz a divisão aqui pra diagonal pra cá. E corta aqui o cabelo na lateral. Vai ficar assim, ó. Essa divisão, eu fico tentando não esbarrar nesse microfoninho aqui, porque senão fica... Um barulhinho chato. Mas eu já comprei um microfone que vai me deixar... Vou ficar botar aí em cima da câmera. Daí eu não tenho que ficar com esse negócio pendurado aqui. Pra não ter perigo, né? Quem me segue lá no Instagram já... No Instagram... Quem me segue no Instagram já sabe que eu sou meio desajeitada, né? Eu derrubo tudo. Voltando aqui o foco, né? Vamos segurar esse cabelo aqui da frente, que a gente ainda não precisa dele. E aí você prende aí do jeito que você achar mais fácil, tá? Pode ser até com uma buchinha. E a gente vai fazer um rabo de cavalo com essa parte que sobrou, né? E o rabo de cavalo, eu acho que vocês sabem. Só toma cuidado pra não puxar os fiozinhos que estão aqui na divisão, tá? E capricha nesse rabão. Eu gosto de deixar ele bem alto pro penteato ficar bem chique. Se você tiver muitos fiozinhos soltos, você já pode ir dando o acabamento aqui, ó, com o spray fixador. Eu gosto de espirrar assim e depois vir com a escova de cabelo juntando tudo. Aqui eu já tô roubando o cabelo da divisão, mas tudo bem. E com a buchinha pretinha a gente vai fazer esse rabo aqui em cima. Nossa, minha buchinha tá frouxa. Tive que dar 50 voltas. E eu amo dar essa chuchadinha aqui no final, que você viu. E ela deixa o cabelo empinadinho, ó. Nossa, eu já tô bem. Só que assim, eu tô suando o bigode que tá tão calor aqui. Será que se eu ligar o ventilador vai dar um barulho chato? Eu acho que é melhor o barulho chato do que você me ver com o bigode suando aqui, né? Pera aí. Ai, o meu sonho é ter um ar-condicionado aqui, mas enfim. Passo 2, então, prontíssimo. Que é justamente fazer o rabicó aqui em cima. E agora a gente vai soltar essas duas pontas aqui e vamos começar a pentear focando aqui, ó, no nosso cabo. Então a gente vai pentear aqui nessa diagonal e nessa hora que você vai finalizando, grudando esses fiozinhos na cabeça. Ixi, meu spray acabou. Ai, meu Deus. Será que deu pra ouvir o que eu falei? O microfone tava na mesa. Espero que sim. E aí a gente vai penteando aqui, mirando pro cabelo. E o que vai deixar esse penteado incrível é justamente esse acabamento aqui de cabelo lambidaço. Eu chamo esse cabelo carinhosamente de partido do meio, lambido pra trás. Que é isso que a gente vai fazer. E aí, ó, ele já tá aqui quase pronto, só que a gente vai soltar e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto. E agora a gente vai juntar essas duas partes embaixo desse rabo aqui, ó, fazendo assim. E aí na frente tá assim, mas ainda tá meio esquisito. Tem um burugudum aqui, ó. Que a gente vai dar um jeito nele, porque segurando aqui, a gente vai dando o acabamento com a escova de acabamento. Juntando esse rabo perfeitamente até aqui atrás. Dos dois lados. Volta pra cá. Meu Deus. Não pode perder a divisão aqui. E aí quando você achar que esse acabamento aqui tá bom, você vai pegar essa buchinha aqui, fininha. E vai prender aqui, mais ou menos no meio da cabeça. E aí eu gosto de dar uma apertadinha aqui. Meu Deus. Na moral, olha como é que a gente tá chique. E aí pode dar até uma ajustadinha aqui, ó, pra dar uma empenadinha a mais. O nosso rabo partido no meio, lavido pra trás, chiquérrimo, está prontíssimo. Você pode até dar uma ajeitadinha aqui, ó, onde você quiser. Mas assim, não sai, entendeu? Se você caprichou nesse fixador, ele não vai sair. E essa partezinha que tá aqui atrás, ela é legal porque se você tem um cabelo médio pra curta e quer aumentar o comprimento do rabo, ele vai ficar, ó, esticando o seu rabo de cavalo. E essa parte daqui, ela esconde. E fica assim. Perfeito. Não. Fala sério se esse vídeo não merece um like seu. Porque essa dica é maravilhosa. Agora eu quero ver você testando aí e me contando se deu certo. E não esquece de se inscrever no canal pra você acompanhar os próximos truques. Porque aqui a gente só compartilha truque que funciona. Truque maravilhoso. Esse negócio que a internet faz aí de passar brócolis na cara e tal. Esse negócio que não dá tão certo. A gente não faz aqui, tá? Talvez até faça, né? Testando. Pra te falar pra não fazer. E lá no Insta também eu compartilho vários truques ao vivo com as musas que me seguem por lá. Então se você ainda não me segue, clica aqui pra acompanhar tudo ao vivo. E aí pra gente fechar com chave de ouro, uma dica incrível pra você usar com esse penteado é colocar tipo um brincão. Assim, ó. Porque aparece e fica lindo. Eu amo esse aqui. E amo também os que puxam mais pra baixo. Tipo, alongam. Sabe? Como se estivesse alongando mesmo. Eu acho que eu vou usar esse daqui. E ó, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo.